E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greystone Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man O homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gorro Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto A Arena Versão brasileira Herbert Richards Viemos o mais rápido possível, Duncan De que é que se trata? Tenho novidades, novidades realmente maravilhosas Vocês se lembram da sonda espacial que lançamos ano passado para explorar o sistema solar? Pois o sucesso foi muito além do que poderíamos imaginar O que aconteceu, Duncan? Eu fiz contato com um ser alienígena Ah Venham comigo Majestade, eu quero lhe apresentar Home Eu sou o Home Você é a Randor, monarca do seu planeta? Pode falar com o Home Com isto, Majestade Ah, sim Eu sou o Rei Randor, líder do meu povo Isso é bom? Ah, quem é que... O que é você? De onde você vem? Eu sou o Home Sou de uma raça bem mais antiga que a sua Uma raça que há muito tempo rompeu a frágil casca do corpo físico Somos mais velhos que muitos planetas E nossa origem vem de uma época que vocês não têm o menor conhecimento Nascemos no âmago do fogo das estrelas E atravessamos congelados buracos negros no extremo do universo Viajamos entre as estrelas de nossa galáxia Estou em missão para examinar outras vidas inteligentes em minha viagem pela galáxia que partilhamos Eu estava viajando pelo Sistema Solar quando encontrei sua sonda E falei com esse que vocês chamam de Mentor Gostaria de visitar o seu mundo Minhas intenções são pacíficas Desejo apenas observar de modo breve o seu povo Seria para mim um grande prazer recebê-lo em nosso mundo, Home Home pode ser muito mais poderoso do que nós de Eterne E a situação pode ser perigosa Certamente, Duncan Há sempre grandes riscos na busca do conhecimento Mas são riscos que temos que correr Quando é que você deve chegar? Imediatamente Você viaja tão rápido? A velocidade da luz Ah sim, bem Talvez você possa viajar um pouco mais lento Assim nos prepararemos para recebê-lo Com um zero Duncan, você pode dar as coordenadas a Home para o palácio E preparar um local de pouso para ele? Certamente, majestade Eu vou fazer os preparativos para sua visita, meu novo amigo Eu vou fazer os preparativos para sua visita, meu amigo Já pronto, grande esqueleto Consegui um exército de guerreiros gnomos da Terra de Mor E esse seu exército, General Tataran? Ele é muito forte? É um exército poderoso É bom que seja Eterne não é fácil de se conquistar Já vi frustrados muitas vezes meus esforços para dominá-la Fale-me sobre esse seu exército É uma força de multi-ataque Composta de espaçonaves armadas Com lasers, soldados com paraquedas a jato Batalhão de lagartos relâmpagos Robôs de assalto E 500 gnomos de infantaria Maravilhoso! Em breve aprisionarei o rei Randor e a família real E o pagamento? Cada soldado receberá 10 mil peças de ouro Metade adiantado E metade quando a Eternia cair E você, Tataran Será o governador de Eternia Em meu nome O pacto está selado Quando atacaremos, grande esqueleto Hoje é a noite da lua nova Estará escuro Muito escuro Voaremos sobre Eternia E atacaremos esta noite Obrigado por se transformar em rei men, Adam Não temos a menor ideia sobre a razão de Om nos visitar Quero estar preparado para tudo Foi preciso que eu convencesse o rei De que seria bem melhor você estar presente Vejam lá no céu Ele é Om, ele chegou Eu sou o Om E venho em paz Nós o saudamos, grande Om Seja bem-vindo a Eternia E nos alegramos que tenha vindo em paz Temos muito o que aprender Um bom mundo Vejo que os seus homens é diferente Quem é essa criaturinha? Criaturinha? Acontece que eu sou um dos maiores mágicos da dimensão de Trola Ah sim, que fascinante Fale-me sobre Trola Pela graça de Eternia Gogol, 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 por que vocês estão latindo? Estão nos atacando Fujam para o palácio Fujam, procurem um lugar seguro Que delícia ver os pobres Aureões morrerem para todos os lados como ratos assustados Vamos expulsá-los de suas casas Eles irão buscar proteção no palácio Criando uma grande confusão E nossos antepassados guardaram seus segredos no castelo de Grayskull A feiticeira e a guardiã dos... Estamos sendo atacados E só pode ser obra do esqueleto Com licença, grande homem Preciso cuidar do meu povo Guardas, guardas Para as defensas Deixe-os entrar Deixe-os entrar Deixe-os entrar E o trabalho O palácio está cercado E em breve será nosso General Tataran, o que é aquilo? Alguma nova arma dos tolas de Tenianos Mas isso não importa. Atacar! Expulsem-nos do palácio, meus amigos, mas não os machuquem. Os gnomos são inocentes peões no jogo de xadrez do esqueleto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os aranhas atacarão o palácio. A CIDADE NO BRASIL DILAR, Temos que deter esses robôs antes que cheguem ao palácio. Eu sei, papai. Eu sei o que fazer. Um robô a menos. Bom trabalho, Sheila. Foi você quem me ensinou, papai. Ah, parece que agora nós temos companhia. Tenho que fazer o possível para ajudar. Eu espero que minha mágica funcione desta vez. Quem diria? Minha mágica funcionou. Parem. Parem. Estão me ouvindo? Parem. CIDADE NO BRASIL Parem. A CIDADE NO BRASIL É errado. Não haverá mais sofrimento inútil. Em vez de toda esta luta, selecionarei um só guerreiro de cada lado. O representante mais poderoso de todos. O vencedor decidirá o conflito. E eu decidirei o destino do lado perdedor. E tenho dito. Estes serão os lutadores. Então, He-Man, é apenas entre nós dois. Ainda não é tarde demais para cancelar isto, esqueleto. Ah, muito esperto, sua montanha de músculos. Talvez isto devirta você. Ah, você é forte. Mas eis uma coisa mais forte ainda. Uma gaiola mística da qual nem você pode escapar. Você ainda não inventou uma armadilha que me prenda, esqueleto. Bastante impressionante, He-Man. Então você gosta de jogos, não é, He-Man? Eis um jogo que eu chamo de bolas de força. Se elas tocarem em você, vai ser muito desagradável. Você salta como um gafanhoto, He-Man. Mas não poderá evitá-las para sempre. Boa próxima, esqueleto. Ah, He-Man, como você me irrita. He-Man, como você me irrita, He-Man, como você me irrita. Me cansei de brincar com você, He-Man. Já emprendei suas cobras antes, esqueleto. Vai ter que caprichar muito mais da próxima vez, esqueleto. É o que farei. Eis um truquezinho que venho guardando só para você, He-Man. Então, meu servo fracote, talvez esteja precisando de um pouco mais de força. Ataque o He-Man, seu bicho sujo. Animal imbecil, preciso lhe dar mais força. Pegue o He-Man, seu animal idiota. Pegue ele, mostrando... Eu não, seu tolo. Esqueleto, pare. Você está enfurecendo o animal. Não. Não. Eu utilizei todo o meu poder criativo neste monstro odioso. Chega. Você, que é chamado He-Man, por que não permitiu que seu inimigo fosse destruído? Apesar do esqueleto ser o meu inimigo, eu não iria permitir que ele morresse. Eu acredito na importância de todas as vidas. Mesmo na do esqueleto? Mesmo na do esqueleto. Que assim seja, a decisão está tomada. Esqueleto. Reúna o seu exército e saia. Mas eu... Chega. Saia agora. As lembranças desta noite serão apagadas de suas medias. Vocês são uma raça jovem e de muito valor. E em vez de armas destrutivas e guerreiros, vocês têm compaixão. E tem algo mais importante ainda, que possui muitos nomes. E alguns chamam de amor. Saíram-se muito bem esta noite, amigos. E graças mais uma vez a He-Man. Eu acho que todos aprendemos alguma coisa hoje. Talvez, querido esposo, tenhamos aprendido nada menos que um modo melhor de viver. Bom, tudo acabou dando certo. Mas pena não ter tido a chance de enfrentar o esqueleto. Eu teria travado com ele a luta do século. Eu faria assim. Assim e assim. E depois uma esquerda e uma direita. Tome isso, seu monstro de osso. Corpo, cuidado! Ai, ai. Quem foi que apagou a luz? Acenda uma luz, por favor. Ah, Corpo. Hoje vimos um tremendo conflito entre duas forças oponentes. E no fim, a batalha foi vencida pela arma mais poderosa. Foi vencida por um simples ato de amor. Amor significa cuidado para com os outros e querer ajudá-los. Lutar nem sempre é a maneira de se resolver um problema. Pode provar quem é o mais forte, mas não prova quem está certo. E lembrem-se, às vezes é preciso mais coragem para não brigar. Até breve. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?